para saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul, quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do Parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Apoio Loja G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Passos calçados. Passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaléa. Casa com seus sonhos. TVC Agora. Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, começo de um novo mês. Que você tenha uma semana, gente, ó, abençoada. Cheia de paz. E a partir de agora, eu te convido para ficar aqui juntinho comigo, viu? No nosso TVC Agora, que está recheado de informações, tem promoções, tem prestação de serviço, tá? Então tudo isso a gente vai fazer aqui, a gente vai falar aqui no nosso TVC Agora, que está começando, viu? Como é que está aí a sua manhã de segunda-feira? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Bom almoço para você, para você que está indo para um almoço. Bom almoço para você que já está chegando, né? Já almoçou mais cedo e está voltando aí para o trabalho. Bom trabalho. Uma excelente semana. Deixa eu chegar aqui, deixa eu te dar um abraço, viu? Vou te dar um abraço, sinta-se abraçado, viu? Porque a gente chegou aqui para te fazer companhia, para a gente fazer aqui um programa legal, uma segunda-feira recheada de muita prestação de serviço, que é o que a gente tem, que é a nossa responsabilidade. E ó, começando aqui o nosso TVC Agora, já vamos para os destaques da nossa equipe, que já está nas ruas e vai trazer o que vai acontecer no nosso TVC de hoje. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, você vai conhecer a história de um garoto aqui de Três Lagoas, que sonha em ser jogador de futebol e agora terá essa chance. Já já eu trago uma reportagem completa. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje eu trago uma reportagem sobre a infestação de arraigas na bacia do Rio Paraná e como isso afeta o ecossistema. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Olá, Albert. Daqui a pouco vamos falar de um homicídio registrado na manhã, desta segunda-feira, em Três Lagoas, começando o mês de abril, já com um registro de morte a ser esclarecida pela Polícia Civil. Estive no local e estou acompanhando até agora a movimentação da polícia que está investigando esse caso. Crime Cruel e Bárbaro, registrado nesta manhã de segunda-feira, aqui em Três Lagoas. É isso aí. Hoje é 1º de abril, celebrado o dia da mentira. Todo mundo gosta de contar uma mentirinha, mas hoje, no dia 1º de abril, as pessoas contam mais. Você sabia que uma mentirinha, uma pequena mentira, pode se tornar um problema de saúde? Sabia disso? Pois é, hoje a gente tem uma reportagem bem interessante. A gente vai falar um pouco mais sobre esse dia. E olha só, uma boa notícia para o trânsito aqui de Três Lagoas. Novos semáforos serão instalados em cruzamentos para evitar acidentes, viu? E diga-se de passagem, né? Que tem de acidente aqui em Três Lagoas, olha, não é brincadeira. Daqui a pouco a gente vai acompanhar também uma reportagem sobre esses novos semáforos que vai ser instalado aqui em Três Lagoas. Muita gente não gosta, né? Muita gente não gosta que tem semáforos aí na cidade, mas é uma alternativa para que se evite acidentes, para que amenize acidentes. Fala, pô, tem um semáforo ali, faça mais 50 metros, tem mais outro semáforo. Mas tudo isso é estudado, né? Tudo isso é estudado para quê? Para que se evite acidentes. Segunda-feira, hoje é dia do nosso quadro TV Sem Emprego, viu? Você está fora do mercado de trabalho? Nós vamos trazer algumas ofertas e salários. Então fique atento para você que começou a segunda-feira. Meu, estou sem emprego. Nossa, o que eu vou fazer? Fica tranquilo que tem algumas oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Vamos falar de promoção? Tem a promoção Casa dos Sonhos, é isso mesmo, viu? Promoção Casa dos Sonhos, olha, é a promoção que está dando o que falar aqui em Translagoas. Muitas empresas participantes estão aqui, ó, são mais de 200 mil reais em prêmios. Essa promoção, ó, é casa mobiliada com eletrodoméstico. Tem energia solar, Albert? Tem energia solar, viu? A Ener3 está junto com a gente. Tem internet? Tem internet também, tá? Então, ó, faz o seguinte, participa aí da promoção Casa dos Sonhos. Mais uma belíssima promoção do Grupo RCN que quer presentear você. E hoje nós vamos estar falando, viu? O pessoal que já foi pré-selecionado para estar ali, ó, né? Ali com o pezinho ali, ó, na pontinha ali, para quem sabe levar essa belíssima casa na promoção Casa dos Sonhos. Você está afim de participar com a gente? Pode participar, viu? 3-5-0-9-7-5-0-0. Tem o nosso WhatsApp para você participar, mandar aquele alusão, mandar aquele beijo, tirar aquela fotinha. E eu quero também a sua participação pelo Facebook. É isso mesmo. Sua participação pelo nosso Facebook, no arroba CulturaTVC. E tem também no arroba JPLIUSMS. Participa com a gente. Daqui a pouquinho eu vou estar colocando aqui o seu nome aqui na tela. A gente vai mandar aquele beijo, aquele abraço. Coloca aí o nome do bairro, as pessoas que estão junto com você almoçando. Já, já, viu? Já, já. Audiência aqui, ó. Junto comigo porque a gente não faz, né? O programa sozinho. Tem toda uma equipe. E tem também a nossa audiência que a gente valoriza muito. Tudo isso e muito mais no nosso TVC Agora, que começa agora. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Aproveite os últimos dias da queima de estoque Loja G. Produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Últimos dias da queima de estoque Loja G. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$24,99 e sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$37,99 e sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. E olha só, os primeiros dias de abril devem apresentar características típicas do clima aqui no nosso estado em Mato Grosso do Sul. Nesta época do ano, viu? Trazendo calor e umidade. De acordo com o Sentec, que é o centro de monitoramento do tempo e do clima aqui do nosso estado em Mato Grosso do Sul, a semana começa indicando tempo instável, com chuva e intensidade fraca e moderada aqui em Traslagoas. Nós vamos abrir agora a janela do tempo com imagens do nosso amigo Ricardo Vinícius, que fez essas imagens pela manhã aqui em Traslagoas. A gente vê aí, né? Poucas nuvens. Tipicamente aí, né? Aquela temperatura amena, né? Mas um dia muito bonito. Hoje, por volta das 5 horas da manhã, a hora que eu acordei hoje de manhã, até comentava com a minha esposa. Falei, olha que dia bonito, né? Que dia bonito, gostoso, agradável, né? Temperatura bem agradável aí. E a gente vê imagens aí do tempo aqui em Traslagoas, feitas pelo repórter cinematográfico Ricardo Vinícius. Olha só que bonito, viu? É isso aí, né? E olha só, só pra gente ter uma ideia, a gente vai saber agora como é que fica, né? A temperatura aqui em Traslagoas, que em algumas cidades aqui também da nossa região, começando, né? Com Traslagoas, viu? A previsão pra amanhã. A gente vai colocar aqui na tela pra você que tá acompanhando aí o nosso TVC agora. Traslagoas, temperatura pra amanhã. Mínima de 23, a máxima de 32 graus. Na sequência tem o município de Brasilândia, com mínima de 22, máxima de 31 graus também. Água Clara, mínima de 22, máxima de 31 graus. Virando a página do tempo aqui pra mais três cidades aqui da nossa região, né? Que é a Aparecida do Taboado, com mínima de 23, máxima de 31. Paranaíba, mínima de 22, máxima de 31 graus. E Inocência, mínima de 22, máxima de 31. E aí, você gosta desse clima, desse tempinho, né? Tempinho bom, agradável, né? Que legal. E olha só, 1º de abril é celebrado o dia da mentira. Também conhecido como o dia das mentiras. Dia em que as pessoas gostam de encontrar aquela pequena mentirinha. E você sabia que uma mentirinha pode se tornar um problema de saúde? Você vai entender agora na reportagem que a gente fez especial. O porquê o 1º de abril é lembrado como o dia da mentira é incerto e há várias teorias. Mas uma das explicações mais populares vem da França no século XVI, relacionada à adoção do calendário gregoriano. Isso porque, naquela época, o ano novo era celebrado no fim de março até abril, marcando o fim do inverno e o início da primavera no continente. Diz a lenda que aqueles que se esqueceram da mudança ou se recusaram a aceitá-la, continuaram a celebrar o ano novo no final do mês de março e ao início de abril. Foram ridicularizados e apelidados de tolos de abril, o que deu origem ao dia da mentira. Nas ruas de Três Lagoas, as pessoas detestam a mentira. Mas sempre tem aquela mentirinha que precisa ser contada. Não é mesmo, Thaís? Não devia existir, né? Um dia ainda mais para mentira, uma coisa que não devia ser comemorada. Você alguma vez deu uma mentirinha? Isso aí todo mundo, né? Quem nunca? A mentira é a distorção da realidade e pode ser dita diariamente, como explica a psicóloga Geisiane Miyashiro. A mentira é, na verdade, uma distorção da realidade, uma ilusão dos fatos. Então, na maioria das vezes, as mentiras sociais é para fugir de uma situação desconfortável, né? Por exemplo, essa roupa ficou boa. Para não falar não, não gostei, não ficou boa, acaba falando o que não gostaria, o que não é a realidade. No caso das redes sociais, as pessoas querem fugir da sua vida vazia, sem sentido, monótona, da rotina, e acabam contando mentiras nas redes sociais, nas plataformas Instagram, Facebook, entre outras, como se fosse uma fuga da sua vida, da sua realidade. Então, é uma mentira social, uma mentira virtual, para ter uma vida mais atrativa. Engana-se aquele que diz que a mentira dita mil vezes se torna verdade. Uma mentirinha boba pode se transformar num problema sério e de saúde. Nesta data, é comum as pessoas pregarem peças ou fazerem brincadeiras umas com as outras, contando mentiras ou espalhando notícias falsas. Mas o que é brincadeira para uns é problema de saúde para outros, principalmente pessoas que vivem mentindo. A mentira social, a gente acaba se acostumando por ser muito comum, o que não deveria. Ela se torna doentia, ela se torna preocupante, quando a pessoa, o indivíduo, começa a vivenciar essa mentira de fato. Exige até um nome para esse transtorno psicológico, que é mitomania. A pessoa, ela conta tantas mentiras, que ela acaba acreditando que ela realmente vive aquela vida. Então, aquele indivíduo que conta uma mentira sobre o seu relacionamento, sobre o seu trabalho, fala que está tudo perfeito e não está, ela acaba acreditando naquela ilusão e é onde entra o choque de realidade com o real e o imaginário dela. E cuidado com a mentira. Além de perna curta, este ato é viciante e pode se tornar um problema mais sério. Por isso é importante, desde cedo, aprender sempre dizer a verdade. Não é mesmo, Sofia? Veja. Eu acho que é muito feio mentir. É muito feio, porque às vezes a mentira, quando você mente, ela pode vir atrás de você. E daí você pode perder muita coisa com a mentira. E se você mente muito, você pode ficar com o nome de mentirosa. Ninguém mais vai acreditar em você. É, mentir é muito feio, né? Mentir e omitir também. E olha só, você que procura variedade, qualidade e os menores preços, então não perca tempo, viu? Venha para Passos Calçados, uma loja completa, que tem tudo o que você precisa. Na Passos Calçados, você vai encontrar calçados, bolsas, acessórios, tanto para o feminino, quanto para o masculino e infantil também. Eletrônicos e brinquedos, você vai encontrar tudo isso na Passos Calçados. E o melhor de tudo, ó, parcelamento em até 10 vezes no crediário próprio e facilitado, viu? Não fique de fora, venha conferir as melhores ofertas na Passos Calçados aqui em Três Lagoas. Vai lá, visita hoje mesmo, viu? A Passos Calçados fica na rua João Carrato, número 160, no centro aqui em Três Lagoas. Tem o telefone, o telefone é um WhatsApp, tá bem bacana, ó, 992-6686-86 ou 2104-6767. Então faz o seguinte, passa lá na Passos Calçados, passo a passo com você. E a gente continua aqui com o nosso TVC agora, a edição desta segunda-feira. Obrigado pelo carinho, obrigado mais uma vez pela audiência. Vamos para Campo Grande agora, Matheus? Vamos para a equipe, né? Vamos para Campo Grande. A nossa equipe da CBN Campo Grande, que é uma emissora, né, junto com a gente aqui no nosso grupo RCN de Comunicação. Quem traz as informações é a Karina Anunciato, que vai trazer as informações direto da CBN Campo Grande, trazendo os destaques do que foi destaque lá na capital. Então daqui a pouquinho a Karina vai estar trazendo aí os destaques, né, do que foi notícia nas últimas horas em Campo Grande. Bom, daqui a pouquinho eu chamo a Karina. E olha só, continua aqui com a gente participando, mandando aquele beijo, mandando aquele alusão. Seguinte, o governo decidiu prorrogar por mais 50 dias o programa Desenrola Brasil, que é aquele programa de renegociação de dívidas para quem está inadimplente. O prazo terminaria em 31 de março, agora vai até o dia 20 de maio. Acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso. Pela segunda vez, o governo vai prorrogar o programa Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes. A prorrogação vale apenas para a faixa 1 do Desenrola, destinada a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cade Único e com dívidas de até 20 mil reais. Para fazer a negociação, basta acessar o site desenrola.gov.br ou o portal da Serasa Limpa Nome, que também direciona o usuário para a plataforma do programa. Para acesso ao Desenrola diretamente pela plataforma desenrola.gov.br, é necessário ter uma conta gov.br. No entanto, a conta não é necessária pelos canais parceiros. Os débitos do Desenrola podem ser negociados também nas agências dos correios. Os descontos na plataforma do Desenrola são de 83% em média e, em alguns casos, chegam a ultrapassar 96%. Os pagamentos podem ser à vista ou parcelados, sem entrada e com até 60 meses para pagar. Mais de 700 empresas participam do mutirão, entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadora de telefonia, concessionária de água e de energia. Está aí, mais uma oportunidade aí para o pessoal limpar o nome, né? Vamos para falar de coisa boa? Estou aqui com a minha amiga Cris Natalício. Tudo bem, Cris? Como é que você está, hein? Vamos falar agora da rede de postos Sete Mares. Cris, conta para a gente. A rede de postos Sete Mares está há um bom tempo aqui em Trasagoas, né? E vamos falar agora de qualidade. Fala da qualidade do combustível da rede de postos Sete Mares. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Uma ótima segunda-feira. Um ótimo mês, né, Albert? Iniciando aí um mês novinho para você alcançar os seus objetivos, as suas metas. Então, a rede de postos Sete Mares tem uma pergunta a fazer a primeira a todos que nos assistem. Então vamos lá, vamos fazer a pergunta. Precisa de realizar o abastecimento? Eu preciso. Eu preciso. Eu tenho a solução para você. Rede de postos Sete Mares. Todos os postos completos com conveniência 24 horas e também pista de abastecimento. Que legal. Qualidade em produto? Só na rede de postos Sete Mares tem. Sabe o que é o diferencial de vocês? Toda vez que eu vou abastecer lá, é os frentistas, né? O carinho que eles têm, né? O cuidado, né? Aquele atendimento do comedor, humanizado, né? Eles falam assim, meu, quer limpar o vidro? Oh, precisa disso, precisa daquilo, né? Isso é legal. Isso é uma... É a nossa política. Uma política, né? Atender bem, né? Preço, qualidade e também aquele atendimento acolhedor, aconchegante. Fala para a gente da conveniência. Como é que é a conveniência de vocês? Conveniências completas, abertas 24 horas em todas as nossas lojas. Que legal, hein, meu? Vamos frisar quem são? Ó, gente, sempre tem uma loja da Rede Sete Mares pertinho de você. Nós já somos quatro, né, no nosso município e vamos aí, vamos crescer, se Deus quiser, ainda mais. Nós temos o posto Maresias, o posto Maré, o posto Atlantique e o posto Sete Mares na Rua João Dantas. E o que é mais legal, eles estão sempre ativos nas redes sociais, né? Cada posto tem uma rede social, né? Cada posto tem o seu perfil, né? Lá a gente tem a Maju diariamente postando as coisas para vocês, interagindo com vocês, postando entretenimento. Que legal, gente. Então vai lá, ó. Rede de postos Sete Mares aqui, entre as vagoas. Tem quatro postos aqui para você se deliciar na conveniência. Prestação de serviço lá, né? Para ver se o óleo do seu carro está certinho, né? Para ver como é que está aí a qualidade do seu carro e a qualidade do combustível também, que vocês prezam isso, né? Isso, muito. A gente fez na sexta-feira, né? Um teste de densidade e temperatura do produto, que é a segunda etapa de um teste de combustível. A terceira viria agora na ProVeta de 100ml, mas nós vamos organizar com toda a equipe. Vocês vão lá na nossa casinha acompanhar todos os passos certinhos lá na nossa bancada de laboratório. E esse teste de qualidade sempre é feito, né, Cris? Sempre é feito. Em todo descarregamento de combustível, né? Chega o caminhão, sendo da nossa frota ou não, tem ali o funcionário que está treinado para receber esse produto. Então, ele vai colocar os equipamentos, vai coletar a moto, levar para a nossa bancada, fazer testes de densidade, que é saber se aquela composição química está correta, fazer ali a dissociação do etanol da gasolina, ver se está dentro dos 27% estabelecidos por lei. Que legal. Então, é um protocolo bem que a gente segue à risca, viu, Albert? Que legal. Ó, são quatro postos. Passa para a gente o nome dos quatro postos para o pessoal do Sofri. Vamos lá. O mais antigo, Atlantique. Posterior, veio o posto Sete Mares, na João Dantas. Depois veio o Mares Ias. E recentemente inaugurado aí, pouco tempo, o posto Maré, na Egídio também. Legal, Cris. Obrigado, viu? Manda um abraço para toda a equipe lá. Principalmente, ó, vou falar principalmente porque o que eu tenho mais... É os prentistas, viu? Ah, pode deixar. Passa lá, o pessoal está aí lá, né? Gente boa. Obrigado, tá, Cris? Tá aí, rede de postos Sete Mares junto com a gente aqui no nosso TVC agora. Obrigado, tá? Tá aí a Cris aí trazendo, né, as informações aqui da rede de postos Sete Mares. Vamos fazer o seguinte? Vamos para Campo Grande? Karina Anunciato está trazendo aí, né, o que foi notícia, né, Karina? Bom dia para você. Karina está nesse momento junto com a gente. Primeiro, Karina, uma boa semana para nós, né, que estamos iniciando aí esse mês, um mês mais que abençoado, né? E o que você traz de destaque aí direto de Campo Grande, Karina? Bom dia mais uma vez. A gente está com um probleminha no áudio aqui da Karina e já já a gente volta com a Karina direto de Campo Grande, ela vai estar trazendo os destaques, tudo que foi destaque na nossa capital, tá? Então, daqui a pouquinho, tá de volta? Agora sim, Karina, agora sim, Karina! Agora estou te ouvindo, viu? Agora pode dar sequência aí nos destaques. Albert, me escuta agora, tudo certo? Tudo certo e claro! Vamos lá, então, nesse primeiro dia de abril, dia da mentira, né? Mas o que eu trago aqui não é pegadinha, não. Então, infelizmente, para o consumidor sumatogrucense, é uma verdade que, especialmente para quem precisa fazer uso do ônibus intermunicipal, essa aí, ó, vai doer, vai pesar no bolso, viu, Albert? Porque, a partir de hoje, as empresas que operam no transporte intermunicipal de passageiros podem reajustar o valor das passagens. A medida consta de uma portaria da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos aqui de Mato Grosso do Sul, a AGMs, o reajuste fixado em 4,51% poderá ser aplicado às linhas intermunicipais no valor de tarifa única e mínima. Essa atualização segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referente ao período de janeiro de 2023 a janeiro de 2024. A CBN Campo Grande tentou entrar em contato aí, entrou em contato, na verdade, né, com a Gênes, para pedir mais detalhes, né, sobre como ficam esses valores para os principais pontos de destino aqui em Mato Grosso do Sul, mas a gente ainda não obteve retorno dessa situação, mas já fico alerta aí para o consumidor, especialmente para quem precisa, viu, Albert, fazer essa viagem de um município para outro, pode ser que você chegue ali no guichê e já encontre o valor reajustado neste início de semana. Uma pena que não é pegadinha de 1º de abril. E uma outra informação que eu quero trazer aqui, que foi divulgada agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal, o balanço da Operação Semana Santa, né, essa operação que começou na última quinta-feira e que terminou ontem e agora com os números consolidados desta ação da Polícia Rodoviária Federal nas estradas estaduais. Olha, os números, eles acabaram variando, diminuiu um pouquinho o número de acidentes, mas o número de vítima fatal se manteve, né, ainda teve, sim, registro de vítima fatal nesse feriado que é considerado um feriado santo, né, afinal de contas Semana Santa, mas infelizmente o excesso de velocidade e outras causas ainda continuam somando as estatísticas aqui em Mato Grosso do Sul, especialmente quando a gente fala de acidentes nas estradas. E o balanço é o seguinte, viu, Albert? De 28 a 31 de março, a PRF registrou 18 acidentes, sendo 5 considerados graves, 18 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu. E aí, comparativamente, a gente traz os números de 2023, quando foram registrados 19 acidentes, sendo 7 graves, 23 pessoas ficaram feridas e também uma morte foi registrada. Então, comparado com o ano passado, né, reduziu esse número de acidentes, não muito, né, o número de acidentes aí reduzido, mas o número de vítima fatal acabou se mantendo, ou seja, ainda tem gente, infelizmente, perdendo a vida aí nas estradas de Mato Grosso do Sul. Carina, infelizmente, alguns motoristas, né, não só aqui no estado do Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, infelizmente, deixam muito a desejar e acabam entrando para essas estatísticas negativas. Carina, como é que amanheceu aí a nossa Campo Grande? Hoje amanheceu meio chuvoso aí, mas conta pra gente como é que amanheceu a nossa capital. Por aqui também, viu, a semana santa inteira e o domingo de Páscoa foi de tempo carrancudo, neblina e até uma chuvinha em vários momentos, assim, né, esparçadas durante o dia. Foi mais ou menos nessa tônica que seguiu o nosso final de semana. E a segunda-feira, ela também se mantém mais ou menos dessa forma. Tô dando até uma espichadinha ali na nossa janela. Mas, assim, tempo firme nesse exato momento, tempo firme não chove. Mas, olha, o sol tá longe de raiar com aquela intensidade que a gente vinha anunciando, vinha trazendo que a temperatura passava dos 30 graus com facilidade, inclusive em alguns municípios do estado chegando aos 40. Por aqui, olha, vou até atualizar pra você neste exato momento em Campo Grande, 29 graus, não passamos ainda dos 30, viu? Então, realmente, vamos ficar ali na máxima prevista pra hoje de 30 graus. Acho que esse vai ser o registro final mesmo, Albert. Ô, Karina, e pra gente finalizar, né, desde o começo da manhã, já caiu em alguma piadinha do 1º de abril? Eu já caí em duas, né? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, como que pode? Olha, eu vou falar, viu? Aqui a gente trabalha num clima sempre de muito bom humor, né? O meu parceiro, vou até mostrar aqui, ó, Anderson Pits, tá ali no cantinho, vamos ver se vocês conseguem, ele tá ali escondidinho, ó, dá um tchauzinho. Esse aí, ó, esse meu parça, ele adora, ele fica lá, ó, fica na mesa, tá? Sem a ajuda dele, a gente não tem nem jornal, né? Se ele não abrir o microfone, aí não rola nada. Mas o Anderson, Fernando de Carvalho, essa turma, vou te falar, viu? Eles adoram uma fanfarronagem de 1º de abril. Obrigado, Karina, manda um abraço pro Anderson aí, tá bom? Anderson, um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Amanhã eu te espero aqui, tá bom, Karina? Obrigado, viu? Combinado. Beijo, Albert, e toda a equipe aí de Três Lagunas. Bom trabalho. E Karina, no Seato, direto de Campo Grande, trazendo aí as notícias, né, lá da capital. E olha só, veja a seguir, viu? Nas ocorrências policiais, presta atenção pra essa notícia. Já, já, ó, nós vamos falar de um homem. Esse homem, ele acabou sendo morto após uma sessão de tortura, tá? O corpo dele foi localizado na manhã desta segunda-feira, em uma estrada vicinal, no Cinturão Verde. E já, já, o Alfredo Neto vai estar trazendo detalhes dessa ocorrência, desse homem que foi morto, né? E segundo informações, após aí uma sessão de tortura. Eu volto em instantes e já, já, eu vou contar detalhes desse caso aqui em Três Lagunas. É já, já. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. Aleia, casa com seus sonhos. Três das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Aproveite os últimos dias da queima de estoque Loja G. Produtos com até 50% de desconto. Poltrona ou cadeira adulta, por apenas R$ 34,99. Caixa organizadora transparente, de R$ 89,99 por R$ 44,99. Tá barato demais. Espelho 51 por 11 centímetros, com moldura por R$ 79,99. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Últimos dias da queima de estoque Loja G. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cassemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. Olha só, a gente está de volta com o nosso TVC Agora e o nosso Pulseira de Prata. As ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 24 horas aqui em Traslagoas. Mas como se trata de final de semana, vamos para as ocorrências das últimas 48 horas envolvendo o sábado e também o domingo. A gente começa falando do corpo de um homem, de um homem morto, após uma sessão de tortura. Foi localizado nesta manhã, nesta segunda-feira, em uma estrada vicinal no Cinturão Verde. Esse crime bárbaro, viu? Chamou a atenção, sabe por quê? Pela violência a qual a vítima foi morta. E o Alfredo Neto, né? Que esteve no local, está acompanhando a polícia militar. E a perícia tem algumas informações, mais detalhes aí, juntamente com informações da polícia sobre esse caso. Alfredo, bom dia, meu amigo. Boa semana para nós, traz para a gente detalhes aí desse caso, né? Que infelizmente a gente amanhece já na segunda-feira com essa notícia. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Albert. Bom dia a todos que nos acompanham. Na manhã de hoje, foi localizado o corpo de um homem aparentando ter aí, entre seus 40 e 50 anos, vítima essa que passou aí uma verdadeira sessão de espancamento, já que no corpo da vítima tinha vários sinais ali de agressão também. Havia sinais que a mão dessa vítima tivesse sido amarrada para trás, antes de ser desovado no local. Por volta de seis da manhã, a polícia militar foi chamada em uma estrada vicinal, conhecida como Estrada do Lixão, da Lixeira, que leva ali do Cinturão Verde até a Lixeira, que fica às margens da Egidio Tomé, próximo à fábrica da Cargill. No local, o corpo estava na estrada, aonde foi localizado por populares, corpo esse que tinha vários sinais de agressão e tinha também várias lesões na cabeça, lesões graves que aparentavam ali ter sido praticadas com pauladas, facão, algo desse tipo. Para a polícia, a vítima foi torturada e posteriormente jogada no local, desovada no local e ainda há sinais de que os algozes desse crime teriam passado por cima do corpo com o carro. As lesões foram tão fortes que as lesões na cabeça da vítima foram gravíssimas, não dando chance para salvamento ou para que a vítima sobrevivesse. Assim que a polícia militar, a força tática chegou no local, a vítima já estava sem vida, foi isolado o local para o trabalho da polícia civil e da polícia científica. O corpo, esse que estava sem documentação, estava apenas ali com uma munição de revólver calibre 32 e um molho de chaves de residências no bolso. Não havia documentos. Vítima essa que tinha algumas tatuagens, um dragão no antebraço esquerdo e também uma índia no braço direito, além de outras tatuagens menores. A vítima foi... o corpo da vítima foi trazida para o IMAO, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal. A polícia civil, por meio do SIG e também da 2ª Delegacia de Polícia Civil, trabalha na tentativa de localizar os suspeitos desse crime e já trabalha com algumas hipóteses, mas é claro, está em segredo de justiça para não atrapalhar a investigação. O caso segue investigado pela polícia civil e a polícia militar que foi ao local também trabalha na tentativa de localizar esses suspeitos desse crime, já que o crime aponta para um sequestro, uma sessão de tortura, espancamento e posteriormente de execução. Agora é o inquérito policial que vai apontar o que houve, quem é a vítima, quem são os algozes, os suspeitos desse crime e a motivação, Albert. É, nesses casos, né, Alfredo, a gente tem que tomar muito cuidado e trabalhar junto com a polícia para não atrapalhar as investigações, né, porque se vive uma expectativa de identificar quem que é a pessoa, para saber como é que aconteceu todo esse crime, então tem que tomar muito cuidado. E nas próximas horas, né, Alfredo, a gente vai saber mais detalhes aí sobre esse crime, porque a polícia ainda segue, né, trabalhando, né, na investigação desse crime, que a partir de agora vira um quebra-cabeça. Isso mesmo, vira um quebra-cabeça, é necessário o máximo de cuidado, até porque, até então, não foi ali em delito flagrante que as pessoas são pegas, são levadas para a delegacia e acabam confessando ali. É um trabalho investigativo aonde pessoas acabam sendo trazidas para prestar esclarecimentos, para serem ouvidas, pessoas que testemunharam algo, que relataram algo, ou que possam ter visto algo. Então é necessário aí um trabalho minucioso da polícia civil e cuidadoso até por parte da imprensa para não atrapalhar as investigações e auxiliar, colaborar, que a polícia consiga elucidar esse crime o mais rápido possível. Lembrando que a polícia civil de Três Lagoas é a polícia que melhor ranqueia nacionalmente na elucidação de casos de homicídio, Albert. Alfredo, fica comigo aqui, rapidinho. Daqui a pouco o Alfredo volta trazendo, né, mais informações aí do setor policial, porque agora, alô você de Três Lagoas, viu? Porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. 500 MB com o Globoplay, viu? Por apenas R$ 59,90 por mês, tá? R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo, viu? 500 MB por R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir, né, a maior plataforma brasileira de streaming. Então, ó, corre, aproveita essa oferta imperdível. São 500 MB com o Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. E você vai ficar de fora? Lógico que não, né? Então liga agora. 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br Vem pra Claro, tá? E faz o seu multi. Claro, você merece um novo? Consulte condições de aquisição. Tá aí, vem pra Claro, viu? A gente continua aqui com as ocorrências das últimas 24 horas aqui no nosso TVC, né? No nosso TVC agora e também no nosso Pulseira de Prata. Porque, ó, dupla em bicicleta. Eles, olha só pra saber, olha, presta atenção, gente. É um absurdo isso. Eles não se intimidaram em estar no centro da cidade, onde tem diversas câmeras de movimentação e de policiais, viu? E pessoas que estavam ali por perto, tá? Nem mesmo com a chuva que caía no momento, né? Pra roubar aí uma mulher. Essa mulher acabou sendo roubada e acabou se tornando dupla e vítima dessa dupla de criminosos. Mas, Alfredo, conta detalhes dessa ocorrência que também foi registrada, né? Nas últimas 24 horas do nosso plantão policial. Então, Albert, por volta de 21h30 caiu uma chuvinha entre as lagoas. Mas nem isso foi o suficiente para intimidar e barrar a ação de criminosos. A mulher que estava em uma bicicleta pela rua Paranaíba, na área central, acabou sendo abordada por dois homens que estavam de bicicleta. Um desses, simulando estar armado, anunciou o assalto. E a dupla tomou da vítima uma bicicleta de cor branca e uma bolsa, onde tinham os documentos e os pertences da vítima. Logo em seguida, eles fugiram no sentido da Avenida de Fogado Rosário Congro, em direção à feira central. A Força Tática e a Rádio Patrulha foram acionados no telefone 190, fizeram rondas na tentativa de localizar esses criminosos, esses suspeitos, e recuperar os pertences da vítima. Mas esses suspeitos não foram localizados ali na região, para a qual indica que eles tenham fugido, que seria a região da Nobe, e também Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita. Agora fica para a Polícia Civil o trabalho de investigar, tentar identificar quem são os suspeitos, para que os mesmos paguem pelo crime praticado. Esse não é o primeiro caso na mesma modalidade. Na semana passada, o SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, conseguiu identificar um menor e outro adolescente, junto com o maior, que estaria o trio aí praticando atos delituosos como esse. Abordavam as vítimas em vias públicas, simulavam estar armado, quando não simulavam, sacavam um simulacro, um revólver de brinquedo, e anunciavam assalto. Um desses crimes teria acontecido no Jardim Alvorada, o outro no Colinos e o outro no bairro Santa Rita. Agora vemos um crime próximo a essa região e com os modos operantes. Na ocasião, a polícia conseguiu identificar, os menores foram trazidos para a delegacia, prestar esclarecimentos e irão responder por ato infracional, análogo ao crime de assalto. Já o maior foi autuado e vai ser investigado, porque passou o período de flagrante. Agora temos um outro caso registrado e a polícia trabalha na tentativa de localizar, identificar e prender essa dupla para que ambos respondam pelo crime praticado e, é claro, evita de continuar cometendo roubos em vias públicas aqui de Traslagoas. Albert. Alfredo, quando se trata dessa molecada, porque eu vou chamar de molecada, né? Molecada, essa molecada que está tocando o terror aqui em Traslagoas. A polícia identificou, identificou essa molecada, vai para o plantão policial, o que acontece? Já é liberado imediatamente? Albert, casos mais graves, sendo menor, é trazido para a delegacia, na companhia dos pais e também do Conselho Tutelar, é ouvido esse adolescente. Em casos graves, ele é autuado em flagrante por ato infracional, análogo ao crime a qual ele está sendo autuado, seja o assalto, ameaça, homicídio ou tráfico de drogas. O adolescente é encaminhado para a unidade educacional Tia Aurora, a UNEI, e lá ele aguarda para passar pela Vara Infância e Juventude, onde vai estudar o caso desse adolescente. O maior passa por aqui e aqui mesmo fica na carceragem da primeira delegacia de polícia civil e, posteriormente, vai para o Partido de Segurança Média. Não havendo risco grave iminente à vida das vítimas ou reincidência contínua no ato delituoso, o adolescente presta o esclarecimento, junto ali, acompanhado dos pais, do Conselho Tutelar, é liberado e esse ato infracional é encaminhado para a Vara da Infância e Juventude, que vai analisar o caso e vai chamar o adolescente na companhia dos pais para poder prestar esclarecimento em juízo. O Alfredo, na minha época, com 13, 14 anos, eu já trabalhava, podia trabalhar. Aí eu estou com um lá de 15 e já fui em alguns colegas e falei assim, ó, você não pega lá o meu menino lá para trabalhar? Aí o comerciante sempre fala assim, não, eu não posso pegar porque isso vai dar problema para mim. Só que o menor, o Alfredo, aí ele pode, pode ficar fumando, ele pode chegar tarde, ele pode ir para a festa, ele pode tocar o terror, ele pode andar aí que não vai dar nada para ele, né? Mas trabalhar, arrumar ocupação, não pode. Fico, é lamentável, né, Alfredo? Olha, como o mundo mudou dos 20 anos para cá, né? Porque antes a gente trabalhava, não tinha problema nenhum, isso, mas hoje, olha, essa molecada hoje não gosta de trabalhar, essa molecada hoje não está nem aí, tá? difícil de domar, porque eu tenho um de 15 anos lá e eu sei o quanto é difícil, né? Mas pode ir para a rua, pode ir para a rua, vai para a delegacia, é preso, os pais lá acompanham, né? E aí fica por isso mesmo, né, Alfredo? É lamentável essa juventude, essa molecada, né? Molecada chata, né? Então, Alfredo, o que há é um problema com o entendimento das leis. Antigamente era comum os maiores colocarem os adolescentes no meio do rolo e colocá-los para assumirem aí a flagrância do crime por se tratar de ser um adolescente, uma criança e não ficar presos e assim eles se livrarem do flagrante, de ficarem presos, de ser responsabilizados. Houve essa mudança no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para poder tanto preservar dessas crianças não serem levadas para o mundo do crime, já que os traficantes não poderiam jogar a bucha nas costas do adolescente e assim eles também iriam pagar ainda mais caro por colocar uma criança e um adolescente em situação vergonhosa, vexatória, de risco. Então, houve essa mudança. O que havia antigamente eram as crianças que ficavam ao léu, ao relento, onde os pais não se preocupavam com os filhos, crianças de 14 anos que iriam para a rua vender alguma coisa, cuidar de carro, jogar bola e sumiam, desapareciam, acontecia alguma coisa. É claro que hoje temos uma situação diferente, mas a lei veio para poder trazer essa igualdade. Ainda continua a responsabilidade dos pais e a hierarquia dos 14 anos para cima. Não é mais criança, tem o menor aprendiz, tem outras formas que ou o adolescente pode se interessar e buscar conhecimento, uma profissão, uma renda extra, sem deixar a escola e assim ter um rendimento. Ou é claro, tudo dentro da lei, conforme manda a lei. O problema é que na hora que se trata de buscar a lei, de fazer conforme manda o rendimento, muitos não querem, por conta da burocracia. E é claro, já aproveitando essa brecha, aqueles que não querem procurar a melhora ou um bom futuro, acabam aproveitando essa desculpa para poder fazer aquilo que eles acreditam poder fazer, que não vai dar nada. Mas é claro, utilizando a lei conforme a interpretação, conforme a lei exige, é claro, tem sim a punibilidade para o menor infrator e tem também as consequências dos atos infracionais praticados por eles. Albert. Obrigado, meu amigo Alfredo, trazendo as informações direto da DEPAC, que é a delegacia de pronto atendimento comunitário aqui em Três Aguas. Está aí o plantão 24 horas. Boa semana para nós, Alfredo. Obrigado, viu, meu irmão? Está aí o Alfredo, né, trazendo as informações, as ocorrências das últimas 24 horas. Eu falo isso porque eu tenho um menino de 15 anos, 15 anos, maior do que eu, mais corpado, mas não pode trabalhar, não pode, né? Oportunidade tem, né? Mas não pode, você chega lá, você fala, e aí, não posso, vai dar problema para mim, seu Albert, não tem como, né? Mas pode ficar na rua, pode responder pai, pode... Olha, eu vou falar para você, viu, essa molecada hoje, olha só por Deus mesmo, viu? Só por Deus mesmo. Olha, a gente continua porque, lembra daquele caso? O primeiro caso de feminicídio registrado nesse ano aqui em Três Aguas, completou uma semana. Familiares e amigos das vítimas ainda buscam por justiça enquanto vivem o luto da perda de Gilvanda de Paula, que era mãe, né? Muito amada, né? Por quem convivia com ela. Em uma entrevista exclusiva, uma das amigas, né? Que estava com a Gilvanda momentos antes da morte, conta detalhes de como tudo aconteceu. Confira agora na reportagem do Emerson William. No dia 21 de março, Três Lagoas registrou o primeiro feminicídio do ano de 2024. Gilvanda de Paula e Silva, de 42 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro Pedro Henrique Amaral, de 26 anos, na frente de um velório de uma vizinha. Os dois eram pais de uma menina de dois anos de idade. A vítima estava acompanhada de duas amigas no momento em que foi atingida por tiros. Uma delas é Maria Isabel Prates Oliveira, ex-vereadora por Três Lagoas, conhecida como Bel do PT, que também foi atingida, mas sobreviveu ao ataque. As duas eram amigas de longa data e se conheceram quando Gilvanda ainda era criança, quando Bel mudou para Três Lagoas em 1983, em uma casa vizinha de Gilvanda. Tivemos uma linda e grande amizade, uma história de vida. Ela acompanhou, eu passei por muitos problemas, não diria problemas, nem me foge a palavra, mas eu perdi uma filha de 18 anos em acidente, ela estava aqui. Eu perdi meu marido em um acidente, quatro meses depois da morte da minha filha, ela estava aqui. Então, ela acompanhou a minha vida, a minha história. E eu também acompanhei a dela. As duas se viam todos os dias e contavam sempre uma com a ajuda da outra. O café durante as manhãs era indispensável e fazia parte da rotina de Bel e Gilvanda. Ela vinha todo dia de manhã, porque ela trabalhava muito, a Gilvanda era uma pessoa que trabalhava muito. De manhã ela trabalhava das sete às onze, onze e pouco, lavando, dando banho em cachorro, gato, tosando, né? E fazia um almoço correndo e ia trabalhar na farmácia. Ela trabalhava do meio dia às oito na farmácia. Então, ela sempre trabalhou muito, mas ela vinha de manhã tomar um cafezinho comigo, todo dia. Como confidentes uma da outra, Gilvanda contava a Bel sobre o relacionamento que tinha com Pedro. As discussões que os dois tinham entre si começaram a preocupar a amiga. Agredia, agredia muito com palavrões, né? Palavrões fortes mesmo com ela. E eu sempre dizia, sai desse relacionamento, né? Eu sempre dizia pra ela, você é uma menina linda, capaz, inteligente, né? Você pode fazer uma faculdade, a farmácia, pode fazer veterinária, né? Que ela trabalhava, né? Dando banho em animais. E gostava, ela gostava muito de animais. E eu sempre dava essas orientações, né? Não era nem conselho, eram orientações pra falar, sai dessa vida, vai estudar, você vai estar em outro ambiente, né? E pela primeira vez, né? Nessa semana que aconteceu isso, ela tinha falado pra mim, eu vou. Eu vou fazer faculdade, eu vou estudar, Bel, eu vou fazer. Bel conta que Gilvanda era destemida e não imaginava que Pedro pudesse ser capaz de atentar contra a vida dela. Mesmo com as ameaças que sofria durante e depois do fim do relacionamento, ela não acreditava que o ex-companheiro pudesse chegar a este ponto. Até que um dia ele chegou. Gilvanda vinha por esta rua seguida de Pedro. Os dois entraram no estacionamento desta sala funerária, onde estava ocorrendo o velório da vizinha dela. Gilvanda e Pedro pararam o carro um do lado do outro. Ele já saiu do automóvel atirando contra Gilvanda. Um dos disparos atingiu a perna esquerda de Bel. Deu o tiro, ele saiu correndo. Mesmo assim, com a perna baleada, eu desci do carro. Abri a porta pra minha amiga, que estava atrás, descer. Ela desceu gritando, que ela ficou em choque. E eu gritei pra alguém do velório vir dirigir o carro da Gilvanda pra trazê-la até o hospital. E me perguntaram, por que não chamou a Samu? Nem pensei. Nem pensei em Samu. Pensei que tinha que levar ela pro hospital. E veio um senhor, uma senhora, que entraram no carro, colocaram a Gilvanda no lugar do carona ali. E viemos pro hospital. Em um primeiro momento, Bel não sentiu que estava ferida devido ao estado de choque. A bala machucou a perna esquerda, que já era um ponto frágil do corpo de Bel, que usa uma prótese próximo ao lugar onde foi atingida. A fratura não foi tão profunda, mas ainda assim deixou ela desabilitada, sem conseguir ficar em pé por muito tempo e com queimações. Gilvanda chegou ainda com vida ao hospital, mas morreu logo depois. Eu tava deitada, né, lá numa cama, lá no hospital. Mas em volta de mim tinha os assistentes sociais, tinha médica, né, meu filho tinha chegado, né, quando falaram. A minha reação foi o silêncio. Chorar, né? Impossível conter lágrimas, né, mesmo aqui falando com você. E fiquei pensando, né, até quando nós mulheres vamos morrer na mão dos homens que querem nos matar todo dia. Todo dia morre uma mulher por conta do feminicídio. Gilvanda deixou três filhas e muitos amigos. A mais velha, Maria Luíza, que é maior de idade, está sendo a responsável pela casa, mas tem recebido o apoio dos amigos e familiares. Ainda em estado de choque, ela preferiu não gravar a entrevista. A brutalidade do assassinato deixou muitas pessoas comovidas. E isso tem sido notado por quem tinha ela por perto. A reportagem foi gravada no dia em que completava uma semana da morte de Gilvanda. Uma data que vai ficar marcada para sempre na memória de Bel. Eu disse para mim mesma na hora que levantei. Faz uma semana que você não está aqui. A dor continua mesmo? Continua. A dor continua. Essa dor, essa dor, né, não vai passar tão fácil. Você vê uma pessoa pegar um revólver, atirar na outra, queimar outro. Uma pessoa, uma pessoa inocente, que não fez mal para ninguém. Nem para ele, né. Essa rua não vai ser mais a mesma, né, sem a Gilvanda, com certeza. Pedro Henrique foi preso no mesmo dia do feminicídio e confessou o ocorrido. Na delegacia, ele contou que premeditou o crime e declarou estar arrependido. Era um minuto de bobeira, devido à remoção da cachaça. Acabei matando a mãe da minha filha. Estou arrependido. Ela nunca vai me perdoar. Eu segui ela, né. A gente teve uma desavença ali. Depois do acontecido, eu fiquei apavorado. Saí ali pela boiadeira, joguei ela ali. De acordo com amigos e familiares, Pedro tinha ciúmes e as brigas entre o casal se tornaram constantes. A polícia ainda deve concluir o inquérito e indiciar o suspeito. Enquanto isso, Bel espera que a justiça seja feita para a amiga, ela e outras vítimas deste mesmo crime. O Brasil tem vivido uma onda recorde de feminicídios. Só no ano passado, 1.378 mulheres morreram vítimas deste crime. O maior número já registrado desde que esta prática foi inserida no Código Penal. Em muitos casos, como o de Gilvanda, os parceiros ou ex-companheiros são os principais responsáveis. Mulheres que se encontram em situação de risco ou violência podem procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas para a própria proteção. Ou podem ligar no 180 e fazer a denúncia. É, infelizmente, um tremendo de um covarde. Um tremendo de um covarde se justificando por causa da cachaça que acabou tirando a vida dessa mulher. E quantas pessoas hoje estão nessa prisão sem grade, que é essa dependência emocional. A pessoa depende da outra, não tem coragem de separar, não tem coragem de deixar a outra pessoa. E aí acaba acontecendo isso, infelizmente. Olha, grande abraço aí para a família. Eu sei que é um momento de luto, é muito difícil. Mas sinta-se abraçado aqui por nós aqui do Grupo RCN, viu? Parabéns também ao Emerson Willian pela belíssima reportagem. Vamos lá, vamos voltar aqui com as nossas informações das ocorrências das últimas 24 horas. Você lembra que a gente estava falando daquele corpo que foi encontrado hoje na parte da manhã, né? Esse corpo aí que foi encontrado com sinais de tortura. O Alfredo Neto está lá na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e traz detalhes. Tem detalhes desse caso, tem novidades nesse caso, Alfredo? Novidades, novidades. A polícia já conseguiu fazer a identificação do corpo. A vítima foi identificada como Sebastião Ferreira Barbosa, 52 anos. Vítima essa que foi sequestrada, torturada, espancada, executada e teve o corpo jogado em uma estrada vicinal durante essa madrugada ali no Cinturão Verde. A motivação e os autores do crime ainda estão sendo investigados. A polícia ainda está com sigilo para não atrapalhar as investigações, mas tudo leva a crer, Albert, que teremos novidade no decorrer aí das últimas 24 horas, das próximas 24 horas, perdão, porque a Polícia Civil está em campo. A segunda delegacia de Polícia Civil, que é onde investiga o crime daquela área, e também o SIG, setor de investigações gerais, que está dando apoio para a Polícia Civil. Já há uma linha de investigação e a polícia trabalha já com algumas informações extra-oficiais para poder fazer aí a elucidação desses crimes. Polícia Civil é essa de Três Lagoas, que é uma das que mais faz aí prisões e elucidações de crimes de homicídio do Estado e do Brasil. Três Lagoas que vai mostrando aí eficácia na elucidação de crimes como esse, que infelizmente ocorrem, Albert, porque eles não são pré-anunciados, são feitos na calada da noite, são crimes praticados aí sorrateiramente e rapidamente por criminosos que não estão ligando com a possibilidade da ação rápida, seja da Polícia Militar, que faz as rondas sustentivas nas vias públicas, ou da Polícia Civil, que tem esse trabalho de inteligência e investigação. A motivação e a autoria, daqui a pouco ou a qualquer momento no RCN67JP, teremos informações, mas a priori que temos é que a vítima já foi identificada, corpo esse, que seria de Sebastião Ferreira Barbosa, que tinha 52 anos, Albert. Sebastião Ferreira Barbosa, 52 anos, né? 58 anos, Alfredo? 52 anos. 52 anos, está aí o Alfredo rápido na notícia, trazendo detalhes desse caso. Então, para a gente, respeitar o trabalho da polícia, porque a polícia aqui do Estado do Mato Grosso do Sul é uma das polícias mais ágeis no Brasil, né? Com a elucidação de crimes, né, Alfredo? Muito rápido aí, né? Já conseguiu já identificar. E ao decorrer da tarde, nas próximas horas, a gente vai estar trazendo mais detalhes e o pessoal tem que ficar acompanhando, né, Alfredo? No nosso portal, no RCN67, que a gente vai trazer detalhes. Isso mesmo, já já mais informações lá. Estamos acompanhando o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, que estão a postos e a campos, fazendo aí o levantamento das informações, ouvindo testemunhas, ouvindo pessoas, para poder elucidar esse crime o mais rápido possível. Pedro, direto da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, trazendo aí detalhes desse homem que foi encontrado hoje, morto aqui em Trasagoas, com sinais, né, de violência, com sinais de tortura. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o nosso Facebook. Quero ver aqui a galera participando com a gente no nosso Facebook. Participa, viu? Manda aquele beijo, manda aquele abraço, manda aquele alusão. Que bom que você está aqui, ó, na hora do almoço, junto comigo, junto com a gente, né? Fazendo um jornal legal, fazendo um jornal bom, prestação de serviço. É aqui, ó, no nosso TVC agora. Vamos lá? Vamos ver aqui a galera que está participando junto com a gente. Está aqui o Ivan Nilson, da Silva Borges, já deixou aqui, né, as figurinhas dele aí. Grande abraço aí para o Ivan Nilson. Obrigado pelo carinho aí, tá bom, Ivan Nilson? Ligadinho aqui junto com a gente aqui, né, participando aqui do nosso TVC agora. Vamos lá, a semana já começou com essa notícia triste que Deus conforte o coração de toda a família. Sérgio Ferreira, bom dia. Mandando bom dia aqui para a Mari, né? Pessoal lá do Novo Oeste participando junto com a gente. O Carlos Alves Júnior, boa tarde, né? Algum coração bom aí, né? Que possa me enviar aí, beleza. Grande abraço. Se está desempregado, a gente vai entrar em contato com ele. Fabinho também está participando com a gente. Parabéns pelo programa, sucesso. Está na França, né? Feriado, né? Está ligadinho. Abraço para vocês, obrigado. A Euclenir Junqueira, mandando bom dia também, desejando aqui uma excelente semana. A Cleide, o Ribamar, né? Lá no bairro Novo Horizonte, na capital de Macapá, ligadinho nas notícias do TVC agora. A Elaine também. Alô, Elaine, obrigado, viu? Obrigado, está com saudades. Israel está de volta aí na próxima semana, tá? Quem mais aqui está participando com a gente? O Ivan Wilson, né? Quem mais aqui? A Migeli, né? Que está ligada aqui junto com a gente. Bom dia, mandando uma boa semana. Davi Rodrigues, Sueli Fernandes e a Regina Santos. Obrigado pelo carinho de vocês aí, o pessoal participando, essa interação aqui nas nossas redes sociais. JP News está aqui junto com a gente, o Alexandre Garcia ligadinho aqui com a gente. E o Silvério Ferreira Rodrigues, né? Também está ligadinho aqui, mandando abraço aqui para todos os filhos aí. Obrigado, valeu pelo carinho. Continue participando, viu? E olha só, veja a seguir. A Prefeitura de Translagoas está preparando, né? Preparando a cidade para sinalizar alguns cruzamentos, tá? Essas vias vão receber sinalização de semáforos, vai melhorar o trânsito na cidade. E que precisa, diga-se de passagem, viu? Muitos acidentes aqui em Translagoas, então precisa. O pessoal que é contra semáforo, né? Não tem ideia. Não passou aí por um apuro de um familiar, de um ente querido cair de moto ou se acidentar. Então é muito bem-vindo a esses semáforos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer detalhes aí dessa notícia que a Prefeitura está sinalizando mais na nossa cidade. Eu volto em instantes. BBC Agora Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco, 993184073. Aleia, casa com seus sonhos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Loven Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talcão Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Aproveite os últimos dias da queima de estoque Loja G. Produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Últimos dias da queima de estoque Loja G. O gigante do celular. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Comunicado. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. Por isso, mais fácil de ganhar. Comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP está sorteando 300, 300, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil reais de uma só vez. É dinheiro para ajeitar a vida. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil em cada. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 25 prêmios de 2 mil reais. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. E aí, você está fora do mercado de trabalho? Está à procura? Está em busca de uma oportunidade? Agora a gente vai aqui para o nosso TVC Emprego, viu? A gente tem algumas oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Começando com auxiliar de movimentação. Olha só, auxiliar de movimentação. Salário de 1.478,48 reais. O telefone está na tela aí, DDD41, 999460397. Não é necessário experiência, viu? Mais uma outra oportunidade para você que está fora do mercado de trabalho, que é essa daqui, atendente de farmácia. Olha só o salário, 1.800 reais, mais benefícios. O telefone está na tela também, 992552140. E olha só que interessante, o candidato deve ter ensino médio completo e habilidade em vendas. Então, está aí, duas oportunidades para você aí, que está em busca de uma oportunidade. Mais uma vaga, olha só. Mais uma vaga que a gente vai colocar aqui na tela para vocês, que está assistindo o nosso TVC agora, desta segunda-feira, auxiliar de recursos humanos. Olha só o salário, 1.623 reais. O telefone está aqui para você, de repente, ter mais informações, que é o DDD19-9989798343. Ensino médio completo, experiência com recrutamento. Então, está aí, algumas oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, no nosso TVC Emprego. Gente, há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas, vamos falar agora da Vidrobox, viu? Que é referência em vidros e esquadrias de alumínio, com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta. Ó, a Vidrobox também, né, mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confie na Vidrobox, viu? Para transformar os seus ambientes com mais elegância e sofisticação. Passa lá na Vidrobox. Fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. Vidrobox fica aqui em Três Lagoas, na rua João Carrato, número 1040. Passa lá, visita a Vidrobox, viu? Leva o seu projeto, né, e descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe, passa lá na Vidrobox. E olha só, a Prefeitura de Três Lagoas prepara para sinalizar alguns cruzamentos, né? Essas vias vão receber sinalização de semáforos e quem fez essa reportagem foi Israel Espíndola. A Prefeitura de Três Lagoas prepara para instalar sinalização semafórica em alguns cruzamentos, o que apresenta o maior fluxo de veículos. De acordo com o secretário-geral da Prefeitura, Gil Alexandre, o investimento chega a um milhão de reais. Nós temos essa tratativa junto com o DETRAN, com a presidência do DETRAN em Campo Grande, em que será fornecido 10 semáforos para o município de Três Lagoas. Então nós elaboramos o documento, fizemos esse estudo, apresentamos para o presidente, é claro que agora ele vem com a equipe dele, faz uma análise, sendo aprovado, aí sim será fixado esses semáforos aqui nas vias da nossa cidade. Ainda de acordo com o secretário-geral, essas vias já passaram por estudo da quantidade e horários de maior fluxo. Alguma delas, o secretário nos antecipou quais os cruzamentos que irão receber a sinalização semafórica. São elas, Rua Duque de Caxias com a Rua João Gonçalves, Rua Duque de Caxias com a Rua Orestes Prata Tibere, Rua Egídio Tomé com a Rua Alcinda Mendes, Avenida Filinto Miller com a Rua José Amilcar Congro Bastos e a Rua Guilhermini Esteves com a Rua Rafael de Aro. De acordo com o secretário-geral, a prefeitura tem uma lista de cruzamentos que irão receber a sinalização semafórica, inclusive o valor que será gasto. Uma delas é a Jari Mercante com a Egídio Tomé, que só não recebeu a sinalização porque a obra ainda não foi entregue. Nós já fizemos um estudo a respeito, principalmente, dessas duas vias. A questão da sinalização semafórica, sinalização vertical, sinalização horizontal. O que ocorre atualmente é que essas duas vias ainda estão sendo trabalhadas pela empresa. Não foi ainda na sua totalidade entregue ao município. Ainda estão em obras. Na custódia de Andrius tem a cicloflacha, que está sendo elaborada, e na própria Jari Mercante está ocorrendo a pavimentação. Então, essa empresa ainda está lá prestando o serviço conforme ganhou. Tem um contrato específico dentro do projeto que foi alinhado junto com a prefeitura. Então, principalmente, nós estamos aguardando o fechamento, a entrega dessas obras para a gente vir com toda essa parte de sinalização. Outras vias de maior fluxo de veículos que demandam sinalização também estão na mira do Departamento de Trânsito, como pontua o secretário-geral. Sim, nós temos a Clodoaldo Garcia, nós temos a previsão de semáfora, como eu disse. Tem que ter tudo a ver uma aprovação. Nós temos a Alcina Mendes, que sai junto à rua dos Oleiros. Essa é agora que nós estamos aqui recordando. Nós temos previsão na própria Jari Mercante, na Custódio Andrius, Maria Guilhermina Esteves. Então, nós temos várias vias aí, já com o projeto apresentado por Detran. E é claro que nós dependemos aí da aprovação desses pontos. Todos esses pontos que demandam a sinalização semafórica já passaram por estudo e foram apontados para o Detran de Mato Grosso do Sul, o qual a Prefeitura de Três Lagos aguarda a liberação para a instalação. Fica a cargo do Estado. A nossa parte que nós fizemos foi apresentar já os pontos. Agora nós ficamos aguardando ali o Detran vir, fazer análise. Aí sim, com a aprovação deles, com toda a parte técnica ali, de engenheiros, arquitetos, vinculados ao trânsito, tendo a aprovação aí, se inicia a implantação. Tem que ter semáforo mesmo, viu? Tem que ter semáforo. Ali, na Jari Mercante, né? A Jari Mercante com a Egídio Tomé ali, está bem complicada a situação. Ali o trecho da Jari Mercante está em obra. E também na Jari Mercante com a Baldomero Leituga. Para quem não lembra Baldomero Leituga, é aquela rua da Faculdade Aemes ali, sabe? Aquela que cruza ali, a BR, né? Então ali também precisa ali de sinalização. Mas a Prefeitura já está cuidando disso. Nos próximos dias a gente vai se deparar aí com semáforo. Gostando ou não gostando, vai ter semáforo sim aqui em Três Lagos para tentar diminuir o número de acidentes que vem acontecendo aí nos últimos meses, né? Para chegar no final do ano, a gente não tem uma estatística tão grande de acidentes. Porque eu vou falar, todo dia, hein? Todo dia tem acidente. Está complicado para andar aqui em Três Lagos. Mas que bom. Para mim, colocava semáforo em tudo quanto é lugar. Porque em Três Lagos o povo tem que saber andar, hein? E não sabe, né? Vamos mudar de assunto? Vamos falar da promoção Casa dos Sonhos. Só falta você, viu? Ó, Casa dos Sonhos. O Fernando não gosta que canta, hein? A Casa dos Meus Sonhos. É isso mesmo, ó, faz o seguinte, participa da promoção, preenche o cupom virtual e concorra à chave, gente. Você imaginou aquela chave, a chave que vai abrir a Casa dos Sonhos, né? Você quer saber mais de detalhe? Confira o regulamento, tire suas dúvidas no rcn67.com.br barra Casa dos Sonhos. Albert, a casa tem internet? E a internet da Casa dos Sonhos? Tem internet? Tem internet garantida, viu? DMS Fibra. A melhor internet de Três Lagos. Tem energia solar? Tem energia solar? Tem energia solar, viu? Com a Ener3, tá? É, faz de conta que uma menina pergunta. Tem energia solar? Tem, tem energia solar, viu? Com a Ener3, tá? A Casa dos Sonhos também vai ter aquela energia limpa, sustentável com a energia solar da Ener3. Promoção Casa dos Sonhos, mais uma do Grupo RCN, porque juntos a gente faz a diferença. Então, ó, participa, viu? Mais de 200 mil reais em prêmios, casa mobiliada, bem localizada. Ó, participa, viu? Você quer que eu te ajude? Manda uma mensagem pra gente, que eu te ajude pra você participar lá. Só colocar o QR Code lá e você vai participar, viu? Porque juntos a gente faz a diferença. Seguinte, daqui a pouco a gente volta, trazendo mais notícias aqui no nosso TVC agora. Eu quero que você participa, viu? Manda tua fotinha aí no 3509-7500. Sugestão de reportagem? 3509-7500. Quer fazer uma reclamação? 3509-7500. Fica aí que a gente volta em instantes. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993184073. Aleia casa com seus sonhos. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Comunicado. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. Por isso, mais fácil de ganhar. Comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP está sorteando 300, 300, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil reais de uma só vez. É dinheiro pra ajeitar a vida. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil em cada. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 25 prêmios de 2 mil reais. E no quarto, sorteio 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade em 4 horas por dia. Feito de postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisa. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$ 24,99 e sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$ 37,99 e sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade, elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. E a gente está de volta com o nosso TVC Agora, edição desta segunda-feira. E quem costuma pescar ou se banhar nos rios Paraná e também no rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas, pode ter observado um alto número de arraias presente aí nas águas, viu? Isso é um fator ambiental que tem ocorrido ao longo dos anos e que pode trazer consequências. Confira na reportagem do Emerson William. O Alfredo é pescador nato do rio Paraná há duas décadas. Ele tem observado um grande volume de arraias que está se reproduzindo por lá e também nos rios próximos. Muita gente que mergulha aí, a gente vê muitas arraias. Muitas, não é uma, duas, assim não. Você vê várias, várias, várias arraias mesmo. Eu armo rede, na rede pega muitas arraias, muito, muito, de todo tamanho, viu? Não é só de um tamanho só, não. Muita, pequena, grande, pega arraia até 30, 40 quilos. Os turistas que vão pescar de vara, geralmente estão pescando com isca de caranguejo, isca de caramujo. Está lá para o Itá, geralmente a vara descendo. Aí geralmente pesca um piaçu, uma pia para, geralmente vai lá e é uma arraia. Uma arraia que não aguenta nem segurar. Já sai, pega e estoura a linha e vai embora. Atrapalha, atrapalha muito. Nossa Senhora. Essa noite mesmo eu armei rede e eu peguei umas cinco, seis arraias. Além do pescador acreditar que elas têm prejudicado a pesca, as arraias também já atacaram tanto ele quanto outras pessoas na região. É uma dor infinita, 24 horas. Entendeu? A gente toma injeção, mas não resolve não. Entendeu? Agora, não sei se, na época que eu também já tenho uns seis, sete anos atrás, a ferrada de arraia, eu fui ter recurso lá na Ilha Solteira, no hospital de Ilha Solteira, com o doutor Garcia lá. Entendeu? Aí foi uma semana de pelejo. Porque tem muito lugar que o cara não trata direito, que chega apodrece o lugar onde a raia ferrou. Entendeu? Aí, mas lá eu tive recurso, depois de uma semana foi, deu pra sarar. O professor de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Fernando Carvalho, que pesquisa a biodiversidade dos rios de água doce, aponta que há dois tipos destes animais que têm se proliferado nos rios da região ao longo dos anos. Os primeiros registros dessa espécie, na verdade, são duas espécies de raias que subiram do baixo rio Paraná para o alto rio Paraná, elas datam aí de 2005 em diante, talvez um pouquinho antes. Então, é um registro ainda recente, são 20 anos em torno disso que essas espécies estão ocorrendo aqui. É uma espécie invasora, como toda espécie invasora, ela tem uma abundância muito grande no ambiente. Então, isso, além de ser um problema biológico, de desestruturação do ecossistema, também é um problema de saúde pública. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre os anos de 2023 e 2024, quatro pessoas buscaram serviço de atendimento médico aqui em Três Lagoas após ataques de arraias. O professor também explica que as ações humanas causaram desequilíbrio natural que atraíram as arraias para um ambiente do qual elas não pertenciam. Depois da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, o reservatório de Itaipu inundou o divisor natural dos peixes da bacia do Baixo Paraná para o Alto Paraná. Esse divisor era as sete quedas, as antigas sete quedas que ficavam no rio Paraná, entre Guaíra, Paraná e Mundo Novo e Mato Grosso do Sul. Uma vez que os peixes não têm mais esse divisor natural, então eles passaram a ocupar toda essa porção do rio Paraná. As raias e mais cerca de 30 espécies de peixes que não evoluíram nessa porção do rio, na bacia do Alto Rio Paraná, agora estão ocupando o rio. Então isso causa também todo um desequilíbrio dessas espécies que não evoluíram nesse lugar. Ao longo dos anos, esta espécie tem cada vez mais se adaptado na região e adentrado outras bacias como a do rio Tietê, no estado de São Paulo. O professor Marcos Neto, do Departamento de Biologia da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, tem um grupo de estudo voltado para a manifestação de arraias no alto do rio Paraná e como elas estão proliferando no interior paulista. Ele faz um parâmetro entre a rápida reprodução e como isso pode desequilibrar o ecossistema dos rios. Ela tem alta capacidade reprodutiva e também alta eficiência da prole conseguir se manter no ambiente. Isso traz mudanças da interação dos indivíduos, dos agentes ecológicos, inclusive do próprio homem, que é um ser biológico que faz parte daquele ambiente. Então a falta de predadores, o consumo por detritos, por alimentos, por recursos que outros peixes inclusive se utilizavam, como os bagres, os animais, os peixes de fundo. Então existe uma competição entre esses indivíduos pelos mesmos recursos e isso sim pode causar um desequilíbrio do ponto de vista dos animais, dos peixes nativos, dos peixes que já eram daqui, inclusive de outros animais também. O pesquisador acredita que a melhor maneira dos órgãos públicos tratarem sobre este tema é investir na informação sobre as arraias e incluir as espécies na cadeia alimentar de quem vive próximo aos rios. Se aproximar das universidades para desenvolvimento de ações que pudessem conhecer melhor os hábitos das arraias, como que elas estão se desenvolvendo melhor aqui no nosso ambiente e ao mesmo tempo criar projetos de educação ambiental, tanto do ponto de vista dos cuidados, mas também da divulgação de, por exemplo, uma culinária diferente, para que o homem possa inclusive entender esse recurso como um alimento importante da cadeia biológica, onde ele está inserido. As arraias contêm veneno nos ferrões que podem causar ferimentos ao ser humano, porém, elas só atacam quando se sentem ameaçadas por algum predador, caso se aproxime do espaço onde estão. Por isso, é necessário alguns cuidados para evitar ferimentos, como orienta o professor Marcos. Quando você for entrar na água, é importante provocar movimento no solo, batendo os pés, se mexendo, porque em alguns casos, nem em todos, mas na grande maioria dos casos, se existem animais próximos, eles vão se afastar. Então, você informando que está chegando por ali, pode ser então um recurso que reduz o impacto de uma ferroada. Outra coisa é não pular da embarcação direto na água, né? Sempre olhar onde você está, se você vai acessar o rio pela embarcação, tomar muito cuidado antes de tocar o fundo, tá? Esse é um outro cuidado muito importante. E em caso de alguma lesão por ferroada, encaminhamento o mais rápido possível para o atendimento. Lembrando que a dica de colocar água quente no local da lesão pode reduzir um pouco a dor por desnaturar o veneno. É, e não é pouco, né, o surgimento dessas arraias, não só aqui em Três Lagoas, mas em Ilha Solteira, em Itapura, aqui em Castilho também. Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado. E ela tem um ferrão, né? Aquele ferrão lá, então tem que tomar muito cuidado, igual aí o rapaz aí da reportagem, né, disse que foi buscar atendimento lá em Ilha Solteira com o doutor Assis. Então, portanto, muito cuidado. Já te falaram de um negócio bem interessante, após o almoço, dá aquela vontade de comer um docinho, né? Eu amo doce, viu? E na Camila Congro Confeitaria, você vai saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres no seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica aqui em Três Lagoas, na Rua João Silva, número 293, e atende também pelo WhatsApp. Anota aí 999325780. Você pode fazer seus pedidos, viu? De doces, de bolos e tortas também, né, para o seu aniversário ou alguma ocasião especial. Celebre com sabor a sua reunião em família e com seus amigos com a Camila Congro, a confeitaria onde você encontra os prazeres e delícias da boa mesa. Camila Congro, passa lá, viu, que é uma delícia. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está ligadinho aqui junto com a gente, né? Ao decorrer do dia, o pessoal fala, ó, Albert, manda um abraço para mim lá. Vou mandar, vou mandar um abraço aqui para o pessoal da SC Materiais de Construção, a Bia, a Joyce, a Aline, a Vitória e a Edivânia. Abraço para vocês, obrigado pelo carinho, um beijo, viu? E especial lá para o meu amigo Jefferson e também a Flávia, lá da SC Materiais de Construção. Obrigado. Ó, o Gédson, lá da Dipolo Produtos Elétricos, ele ficou bravo porque na semana passada eu mandei um abraço lá para toda a turma do meu amigo Thiago e faltou aí o Gédson, viu? Gédson, abraço especial para você, meu irmão. Obrigado pelo carinho e um abraço para todos lá da Dipolo Materiais Elétricos, viu? Dipolo, né? Obrigado pelo carinho. Quem mais está ligado aqui junto com a gente? O pessoal da Fiel Arena. O pessoal da Fiel Arena Três Lagoas, meu amigo Guilherme, eles conseguiram arrecadar chocolates e entregaram no último domingo para crianças, né? Que não tinha aí o chocolate, né? Crianças aí carentes em Três Lagoas. Então, obrigado aí ao Guilherme. Guilherme mandou aqui algumas fotos. A gente vai mostrar amanhã. Mas que legal essa boa ação aí das torcidas organizadas, né? Fazer aí essa campanha. Achei muito interessante. E amanhã a gente vai mostrar essas fotos aqui do pessoal lá da Fiel Arena. Obrigado, viu? Pelo carinho. Um abraço também para o meu amigo Leandro. Alô, Leandro! Posto Paraty, posto Nikkei. Também cobrou meu abraço aqui. Abraço para você aí, meu amigo Leandro. E para a gente finalizar aqui, né? O Hudson, lá da Colchões Três Lagoas. Alô, Hudson! Obrigado pelo carinho de vocês aí também. O pessoal da Colchões Três Lagoas. Tá aí, tá pago os abraços. Seguinte, ó. Nós vamos para o intervalo rapidinho. E daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais notícias aqui no nosso TVC Agora. Fica com a gente que eu vou parar só para tomar aguinha e volto já. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para a Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Comunicado. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. Por isso, mais fácil de ganhar. Comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP está sorteando 300, 300, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil reais de uma só vez. É dinheiro para ajeitar a vida. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil em cada. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 25 prêmios de 2 mil reais. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil. Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160, 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Pessa já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do Parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. O TVC Shopping está aqui na Pé Legal. Na Pé Legal você encontra tudo de especial. Bora conhecer! Sim! Calçados para toda a família. Do bebê ao vovô. A vovó se encontra aqui na Pé Legal Calçados. Se encontra uma variedade incrível. Tem até calçado para o cowboy aqui. Renata, calçados para toda a família. Atende momento bom e preço especial, é isso? Exatamente. As melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal. Dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja. O endereço da Pé Legal. Rua João Carrato, 165, aqui no centro de Traslagos. Bora para a Pé Legal! Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho. Hoje o TVC Shopping está por aqui. As melhores opções em croissant gourmet, doces e salgados. Do tamanho P ao G. Croissant assim, você nunca viu igual. Tem croissant com recheios clássicos, especiais e premium. E aí, você vai ficar só olhando? A Croa Sonho fica aqui no Shopping Três Lagoas. Eu agora vou saborear as minhas escolhas. A EnerSol agora é Ener3. Três Lagoas você já conhece, né amigo? É um sol para cada um. Então vamos aproveitar a energia solar. O sol está brilhando lá fora, trazendo economia para você, economia para a sua empresa, economia para a sua família. E aqui na Ener3 a gente encontra tudo. É isso, João? É isso aí, Fernando. EnerSol agora é Ener3. Soluções WEG completa para o seu empreendimento. Soluções em mobilidade elétrica, soluções em tomadas inteligentes, bombeamento solar, inversor solar e automação residencial. Vem para a Ener3. Tem tudo, tem tudo, tem tudo no Ener3. Só falta você. Abraça a Ener3. Rua Generoso Siqueira 438, centro de Três Lagoas. Equipe técnica e qualificada para atender todos os seus projetos em engenharia elétrica. Ener3, sua confiança é a nossa energia. Olá pessoal, hoje o TVC Shopping está aqui no Gingim Culinária Asiática, aqui no Shopping de Três Lagoas. Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gingim você encontra uma variedade de comidas asiáticas. Tem sushis, temak, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais. E além do self-service, você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji, tem também camarão, ceviches e até vegetarianos. O Gingim Culinária Asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também Delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood. Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim. A gente está de volta com o nosso TVC Agora, vamos falar aqui da promoção Casa dos Sonhos, viu? Tem alguns nomes que foram pré-selecionados aí pra estar aqui, ó, com um pezinho ali na Casa dos Sonhos. Antônio Carlos Bezerra da Silva da Megatec, Vanessa Ferreira do Santos, Sete Farma, Hélida Gomes da Silva, Quitutes da Tene, Caroline Medeiros Bueno, Chocoplast, Felipe Fernando, DMS Fibra, Crenci Paula de Brito Camargo, Instituto Visão Solidária, Vanessa Severino Corrêa Espaço VIP, Sidney Rodrigues Multisoldas, Suzana Oliveira da Silva Comercial Mariano, David Torres, Pet Shop Cat Dog, Kellen Cristina, Bobadilha Costa, Casa das Cores, Liobino Brito, Estoque Materiais de Construção, virando a página tem Patrícia Crispim, Morena Mulher, Amanda Pádua, Zorzan, Cicobi, Elisandra Ortega, Colégio Êxitos, Matheus Piovan, Vidro Box, Rosimeire Bueno, Suco Prats, Patrícia Oliveira dos Santos, Açaí Superfruta, Juliano Nascimento, Alea Construtora, Emília Aparecida Alves de Souza, Cicobi, Júlio Fernandes, Solução Já, Reni Vanda Silva Almeida, Solução Já Caçambas, Kézia Leal Ribeiro, Solução Já, Rosa Silva Barreto, Rede de Postos Sete Mares, e para a gente finalizar tem Leidiane Cristina de Lima, Deposto Gás Avenida, Rita de Cássia Muniz, Telas Concórdia, Eurípides da Silva Ferrei, Cassi Plasti, José Lemos Ribeiro, Posto Paraty e Posto Nikkei, e João Vítor de Moraes, pessoa da Cicobi. Está aí os pré-selecionados para a promoção Casa dos Sonhos. Eu desejo para você uma excelente segunda-feira, amanhã, 11 da manhã, a gente está de volta, grande abraço e 5 horas tem a nossa reprise. Grande abraço, tchau, até amanhã. Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrobox, para quem leva a qualidade a sério. Desde esse agora.